Oh não, oh não, stress play Sim, a casa caiu para o senhor temer Caiu na pegadinha da free boy E agora não tem mais para onde correr Tá tudo gravado, se lascou Se tu não renunciar, tu vai sair no pau Vamos todo mundo invadir a capital Só vamos arredar quando tu for expulso E se eu venha aqui, tu não vai escapar Da JBS também quis mamar Agora da cadeia vai fazer discurso Jesus Cristo, não dá pra confiar em mais nenhum político Brasília tá uma festa, todo mundo rindo E somos os palhaços desse grande circo Jesus Cristo, não dá pra confiar em mais nenhum político Brasília tá uma festa, todo mundo rindo E somos os palhaços desse grande circo Imposto sobe, sobe, sobe Acho que só tinha um jeito de acabar com isso Prisão perpétua pra quem roubar Vai morrer lá no presídio Só que aqui no Brasil, tu tem benefício Prisão em casa numa boa Só gastando dinheiro e dor Os políticos tão roubando-lo Só ficam mamando-lo Patrimônio aumentando-lo Tô nem aí pra escândalo Porque sabe quem vai preso é o cunhado, irmão, irmão É detido hoje, mas é solto amanhã Depois chega no juiz e diz que nada sabe Nunca vi político dizer a verdade Mandam suas empresas para fazer a lavagem Tem que acabar com essa sacanagem Facito, facito Suave, sopecito Propina rolando de bolsito em bolsito É uma tristeza Quanta safadeza E o povo cada vez mais na pobreza Facito, facito Suave, sopecito Propina rolando de bolsito em bolsito É uma tristeza Quanta safadeza E o povo cada vez mais na pobreza Jesus Cristo Não dá pra confiar em mais nenhum político Brasília toma festa Todo mundo rindo E somos os palhaços desse grande circo Jesus Cristo Não dá pra confiar em mais nenhum político Brasília toma festa Todo mundo rindo E somos os palhaços desse grande circo Oh Oh Ito E Matcha